Depois de uma viagem ao Nordeste, Bruno teve febre alta. Parecia gripe, mas era dengue. Comecei com dor no corpo, dor de cabeça, os primeiros sintomas. Já de cara achei que eu estava gripado. Mas depois começou a dor no olho, muito forte, que foi a parte que mais me incomodou. Também surgiram manchas vermelhas na pele, outro sintoma comum. Alguns pacientes ficam de cama. Foi o caso de Patrícia. Febre repentina, dor nos olhos, nas articulações, uma dor de cabeça, um mal-estar geral. E eu me lembro que foi uma das fases piores que eu tive na vida. Uma sensação de quase morte. Em tempos de coronavírus, muita gente parece ter se esquecido dos perigos que o mosquito Aedes aegypti representa. Mas em 2019, o número de mortes por dengue no Brasil chegou a quase 800. É o segundo maior da história. Ao longo do ano, o país registrou mais de um milhão e meio de casos da doença. Este ano, os casos de dengue continuam aumentando. Em Porto Alegre, a infestação pelo mosquito subiu para o nível de alerta. Nós podemos dizer que o número de notificações dobrou em comparação ao mesmo período do ano passado. Essa é uma realidade que Porto Alegre vive, mas que não é diferente no resto do país. Então, nós, do poder público, precisamos ficar atentos. Existem quatro tipos de vírus. A principal complicação é a dengue hemorrágica, que pode levar à morte. Mas a maioria dos pacientes melhora dentro de duas semanas. Ainda não há medicamento capaz de eliminar o vírus. O tratamento combate apenas os sintomas da dengue. O Aedes aegypti também é vetor da zika e da chikungunya. Evitar a reprodução do mosquito, que deposita seus ovos em água parada, é a principal forma de prevenção. Medidas muito simples, né? Telar o ralo, limpar a calha, impedir que a caixa d'água fique aberta, porque o mosquito vai colocar os seus ovinhos nesse local e os ovos, eles ficam viáveis por até 400 dias. Nós fazemos, então, o manejo ambiental, que pode ser com aplicação de inseticida, com aplicação de larvicida, se for o caso, a busca ativa por outros pacientes que possam ter sinais e sintomas, mas que não tenham buscado a unidade de saúde, e a eliminação de criadouros. No bar onde Bruno trabalha, o alerta está nas paredes. Já Patrícia tirou o pratinho de todas as plantas de casa, mas o perigo se escondia na piscina. Eu pude constatar que aquelas larvas, elas estavam bem na beiradinha da piscina. Ela precisa ser posta para funcionar mais vezes na semana, porque mesmo com o cloro, o mosquito pode proliferar. E o cuidado deve ser permanente. É controlado, ela começa de minuto, não vê tanto na televisão, e a pessoa acaba se descuidando, entendeu? E aí vem com tudo de novo, e está vindo, né? Está voltando. Cada um precisa fazer a sua parte. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto